Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou deixar uma dica aqui rápida para quem procura saber quantos cliques possui a sua câmera DSLR. Eu encontrei bastante dificuldade para conseguir verificar a minha Canon T7i. Eu testei esses programas mais comuns, nada resolveu. Alguns dos programas mais populares não é compatível com a T7i, eu não sei porquê. E esse programa também pode servir para outra marca. Se porventura você está procurando e nenhum programa deu certo, então tem mais uma alternativa para você aqui nesse vídeo. É um programa super simples, super fácil de fazer. E eu vou mostrar essa dica rapidamente aqui passo a passo para você. Antes disso, pedindo aquela força para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desde já eu agradeço a cada um de vocês pela força. Lembrando que eu vou deixar o link aqui, o primeiro link da descrição para você entrar direto no site. E agora eu mostro para vocês o passo a passo. Após você clicar no link da descrição, o site vai abrir desta maneira aqui. Vou passar um pouquinho para vocês terem uma ideia da interface. Ele vai abrir janelas semelhantes a essa que você está vendo aqui. E a partir disso eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. É bem rápido para você verificar. Claro que você vai precisar do cabo USB da sua câmera, tá? Senão não vai dar certo. Aqui também temos todos os modelos compatíveis. Tem muita câmera aqui que ele está dizendo que é compatível. Você vem aqui no final da página e clica então em download em azul. Ele vai aparecer uma mensagem aqui que o valor é zero, como se fosse uma compra, mas não tem valor nenhum, tá? Você vai selecionar o e-mail, vai clicar em continuar. Depois você clica em continuar novamente. E completar checkout. Então ele vai enviar para o seu e-mail o próximo passo para a gente fazer download. Eu usei o e-mail aqui do canal, que eu deixo para contato aqui no canal. Agora eu vou abrir aqui para vocês o e-mail. Uma coisa que você precisa prestar atenção é que eles vão enviar dois e-mail. Mas o e-mail para você fazer o download é esse aqui. Outra dica para você se atentar é que pode cair na caixa de lixo eletrônico. No meu caso aqui caiu no lixo eletrônico. Então após você fazer o download, você dá dois cliques aqui no programa. Ele é bem leve, bem simples. Ele vai abrir essa aba aqui. O que você vai fazer a seguir é conectar o cabo USB na sua câmera e ligar ela, tá? Você precisa ligar a câmera. E se não estiver dando certo para você fazer o download, outra dica então é você desativar por um momento o antivírus, tá? Eu tive que desativar o antivírus. Pode observar aqui que já leu as informações da minha câmera. Eu não estava encontrando em nenhum lugar quantos cliques tinha a minha câmera aqui. E aqui você pode ver que ela está com 15 mil cliques para esse tipo de câmera. Então é uma câmera que foi ainda bem pouco usada. Então foi uma solução que funcionou para mim. Espero que funcione para você. Só lembre dessas dicas aí que eu dei para você. Que o e-mail do download pode cair no lixo eletrônico. E se você não conseguir fazer o download de primeira, você desativa por um momento o seu antivírus que você vai conseguir instalar de boa. É um aplicativo super leve e bem intuitivo, tá? Então a dica de hoje foi para quem está procurando informações aí sobre DSLR, para ver taxa de cliques. Tornado Shooter é o nome do programa então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Voltamos em breve aqui no canal com mais dicas e vídeos. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.